O povo te chama de Nossa Senhora Por causa de Nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha Porque Jesus Cristo é o Rei do céu E por não te ver como desejaria Te ver com os olhos da fé Por isso Ele coroa a tua imagem, Maria Por seres a Mãe de Jesus Por seres a Mãe de Jesus De Nazaré Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és deusa, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Aquele que lê a Palavra Divina Por causa de Nosso Senhor Já sabe que o Livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o Intercessor Porém, se podemos orar pelo outro A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos Em prece, ó Maria Que leves o povo a Jesus Que leves o povo a Jesus Porque de levar a Jesus Entendes mais Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és deusa, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Peço licença para entrar em sua casa mais uma vez Hoje com o programa Momentos de Fé Fazendo o nosso encerramento do mês mariano Ou melhor, do ano mariano Nós que celebramos ao longo de um ano O Jubileu Mariano Também recebemos essa proposta De refletir sobre a importância da Virgem Maria Na vida da Igreja Tudo isso por ocasião dos 300 anos Do encontro da imagem da Senhora Aparecida em São Paulo Ali no Rio Paraíba No Vale do Paraíba E é interessante a gente perceber A força que tem a Virgem Maria Na vida do povo de Deus É um pouco sobre isto Que eu quero conversar com vocês hoje Quero fazer o encerramento do ano mariano com vocês Do nosso programa Momentos de Fé E também fazer um convite todo especial Para que vocês possam participar conosco Das nossas festividades Da paróquia Que eu sou paroco Que também é dedicada a Nossa Senhora Subtítulo de Mãe Rainha Mas antes eu quero aqui começar o nosso programa Apresentando para vocês De vez em quando tem alguém diferente aqui E hoje nós estamos assim Eis aqui um jovem E ele veio me ajudar musicalmente hoje Para fazer ele falar Eu vou perguntar para ele Fica melhor Tudo bem? Tudo bem Bom dia Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa noite Ou boa madrugada Porque no nosso programa Nos acompanham a qualquer hora do dia Aqui na Vim TV Ou também pela internet Como é que você se chama meu jovem? Meu nome é Luiz Fala mais do Luiz para a gente De onde vem o Luiz? Se você quiser você pode olhar para aquela câmera ali Que ela está olhando para você Meu nome é Luiz Tenho 26 anos Eu ouvi dizer que você faz um trabalho muito bonito Com a turma aí na cidade Inclusive eu já trouxe alguém aqui Para falar sobre o trabalho dessa turma Ah sim Eu faço parte dos missionários do Bom Samaritano É um grupo missionário Aqui de Montes Claros Nós fazemos visita nos hospitais Nos asilos No presídio Vários outros locais Estamos aí na missão E você está na área da saúde Não só no MB Que é o Missionário Bom Samaritano Você também está na área da saúde Na dimensão acadêmica Isso Com a graça de Deus Nesse final do mês de novembro Eu vou estar formando médico Olha que coisa boa A gente agradece Nós precisamos de vocês Uma alegria tê-lo aqui Luiz Tadinho gente Eu estou colocando ele assim No sufoco Porque não Está programada essa nossa fala aqui Mas eu faço questão Que sempre se apresente Aqui ao nosso Telespectador Quem vem nos ajudar Vem evangelizar conosco A sua música O seu dom De tocar o instrumento Favorece o programa Momentos de Fé E eu sou muito grato Por isso Luiz Eu falei sobre o encerramento Do ano mariano Eu queria dizer para as pessoas Que eu tive a alegria De nesse ano Passar a fazer parte do grupo Dos Padres Cantores do Brasil E lá em março desse ano Eu tive a alegria De fazer parte De uma comissão Onde Nos foram pedidas ideias Sobre algo que nós Poderíamos fazer de bom Para o ano mariano E eu dei uma sugestão A sugestão foi a seguinte Penso que seria muito interessante Fazermos o show Dos padres que cantam no Brasil Em homenagem a Nossa Senhora Aparecida Coloquei assim para eles Seria muito bom Para o povo brasileiro Também perceber A nossa sintonia E esta proposta Foi acolhida Então Nesta festa De Aparecida Nós estamos aqui Com o programa No ar Hoje Hoje Mas quando ele chegar Ao término Lá na próxima Sexta-feira Eu já terei ido Eu estou indo A Aparecida Eu fui convidado Então A integrar Essa comissão Nós organizamos Um show em homenagem A Nossa Senhora Aparecida Padreira do Brasil E neste dia 10 À noite Nós vamos fazer o show Ao vivo Transmitido Também pela emissora Lá De Aparecida Então assim Uma grande alegria Uma grande homenagem A Nossa Mãe Nossa Senhora Então dentro do ano mariano Eu me sinto realizado Nesse sentido Porque como sacerdote Eu dei uma sugestão Assim Foi acolhida Depois disso Eu já fui em Franca São Paulo No Raleu de Franca Cantar também Com os padres A minha ideia Ela foi longe Para o bem da igreja E para o bem da devoção A Nossa Senhora E estou muito feliz Por esse momento E nós vamos aqui Nos preparando Para o intervalo É porque eu gostaria De ir para o intervalo Contando para vocês Esse ano Eu estou indo cantar Estou fazendo essa homenagem A Nossa Senhora Aparecida Cantando no Santuário Nacional De Aparecida No dia 10 A partir das 8 da noite Será transmitido pela TV Uma alegria para a gente Nós vamos para o nosso intervalo E assim que retornarmos Eu adentro mais Nos nossos assuntos aqui E assim que retornarmos